A gente segue com entrevistas com candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na nossa região. Você vai acompanhar agora o bate-papo que a carne esquizato teve com Renato Paim, do Patriota. Você escolhe. Olá, primeiramente, candidato, muito obrigada pela participação do senhor aqui. De nada, é um prazer estar aqui com você. Bom, nas suas redes sociais, o senhor enfatiza, o voto não tem preço, tem consequência. Ficha limpa, eu não vendo meu voto. Se eleito, o que o senhor pretende fazer, então, diferente dos deputados que já estão no poder? E quem garante que o senhor realmente vai fazer a diferença? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer que eu pretendo, sim, fazer a diferença. Porque a política que nós estamos vendo aqui hoje no país é uma política corrupta, desonesta. E eu sou uma pessoa que tem um histórico de família simples, humilde. Eu não quero estar na vida pública para ser como os demais políticos que estão lá. que não se preocupam com a sociedade, que estão fazendo um descaso com a sociedade. Então, pelo meu histórico, eu sou pai de família, eu quero o bem dos meus filhos. Eu tenho procurado ser um pai exemplar. Sou ficha limpa, não tenho restrição no meu nome. Então, por esses e outros motivos, eu entendo que eu posso fazer a diferença no Congresso Nacional. Porque os que estão lá tiveram a oportunidade de demonstrar sua honestidade e não o fizeram. E eu tenho 43 anos de idade. Já ao longo desses 43 anos, eu acho que eu tenho uma bagagem que pode demonstrar essa minha honestidade e defender o povo no Congresso Nacional. Então, eu acho que a minha história de vida comprova isso que você está me perguntando. Se eu sou uma pessoa ideal, uma pessoa que pode comprovar que eu não vou ser como os demais. Eu acho que a minha história de vida diz isso. Inclusive, a honestidade em defesa da família também faz parte da sua campanha. Quando o senhor faz essa afirmação, o senhor pensa em algum projeto, em alguma coisa para fazer, se o senhor for eleito? Penso sim. Eu penso principalmente com a manutenção da família, que é a base da sociedade. E também com a preservação dos direitos da família. Seja ela dos mais variados tipos. Hoje nós temos diferentes tipos de famílias. Mas eu pretendo sim, eu tenho projetos para que mantenha a família, independente da sua estrutura. Agora, apesar dos escândalos de corrupção, a composição na Câmara dos Deputados não deve mudar muito. Especialistas não acreditam muito na renovação. O senhor, como candidato pela primeira vez a deputado. O senhor não acha que o atual sistema político faz com que essa renovação seja baixa? Com certeza. Dificulta em muito. A partir da própria legenda, para você conquistar, obter uma legenda dentro dos partidos, é muito difícil. Porque o potencial de reeleição de um candidato que já está numa gestão, num mandato, ele tem muito mais chances. E para o partido, no caso, é interessante que se mantenha alguém representando o partido lá. Então, essa questão da renovação, eu bato sim nessa tecla. Mas eu acho que isso daí ainda é muito difícil. A gente precisa mudar. O povo precisa acordar para isso. Nós temos que renovar, sim. As pessoas que já estão lá tiveram a oportunidade de demonstrar o seu potencial de honestidade, como eu falei, o seu potencial político. E, na prática, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um Brasil cada vez pior, um país em decadência. Então, eu acredito na renovação, sim, mesmo com todas as dificuldades que existem para a renovação. Não seria necessário, então, uma reforma política mais ampla? Quais pontos uma futura reforma o senhor defende? Existe, sim. É necessário essa reforma política. Nós precisamos, por exemplo, essa questão da reeleição. É um caso que, no meu pensamento, no meu ponto de vista, deveria ser proibido também. Assim como é para o executivo, no caso, o executivo só pode ficar dois mandatos, duas gestões, eu entendo que, para o legislativo, também isso daí se faz necessário. Então, essa limitação da reeleição. Então, eu acho que isso é uma das formas que deveria ser colocado em votação, colocado em prática, para que não haja essa sucessão de reeleições no legislativo também. O senhor me falou que foi candidato, o senhor foi candidato na última eleição, em 2016, né? Isso. Para vereador em Rio Preto. O senhor não conseguiu se eleger. Dá um pulo tão alto, assim, para deputado federal. O senhor acredita que consegue chegar lá no Congresso? É, como a gente falou, é muito difícil, né? Tem muitas dificuldades. A gente sabe que os políticos que já estão lá ainda lutam e querem estar lá. Então, é uma barreira de enfrentamento muito grande, né? Mas a política é igual uma construção. A gente se começa, né, do alicerce e a gente vai tentando construir a nossa vida pública, a nossa vida política. Então, eu entendo que se faz necessário essa minha candidatura. É uma questão de oportunidade também. E eu não poderia jamais deixar de abraçar essa oportunidade para defender a população, defender a sociedade. Tá certo, então, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. E aí E aí E aí